E aí, senhoras e senhores, voltamos com Andozo em História. A graça é a mesma. Os convidados estão mais incríveis. Só podemos cenar. Estamos aqui no restaurante Nordestate, que é uma aquisição minha e de mais uns dois sócios. Nós temos aqui em Curitiba o melhor restaurante de comida nordestina, não só de Curitiba, mas do Brasil todinho. Nós temos aqui hoje com dobradinha. Você vem aqui, ó. Dobradinha, ela acompanha. Arroz, fritas, vinagreta e dobradinha, né? E não é cachaça pra tomar essa dobradinha? Aqui, do meu lado, como as coisas mudaram, eu tenho minha querida e velha rapariga. Veja, nova. Veja. É nova. Ela é nova, né? Se diz falta de quem? Cadê a cachaça? Vem parar! Ih! Ih! Nojento. Olá, meu amigo. Tudo bom, meu amigo? Ô, meu amigo. Tenho sentido tanto a sua falta. Ai, meu amigo. Nós temos aqui o... Não se meta, não. Sá daí. Venha pro seu canto. Sá daí. Isso aqui não se meta, não. É rapariga tua? É rapariga minha. Então, o seu canto é lá. Aqui nós temos o nosso... O Alex. O Alex é um caralho. Nós temos o Marlon. O Marlon e a Naná são propriedade exclusiva do restaurante Nordeste. Quer tomar uma pica mais? Ela é da onde? Essa moça? A Naná não interessa, não. Oxe. Cana. Ela vem pela cerveja. Ela vem pela cerveja, Naná. Não incomoda, Naná? Licença, eu posso experimentar. Pode. Experimenta. Mas a gente todo mundo vai experimentar na mesma colher? Ela gosta. De vez em quando a gente esfrega a dentadura dela, mas ela gosta. Ela sabe. Ela tem dentadura, não. Gente nova assim não usa dentadura, não. Ela não usa, mas é nova? Eu tô. Mas a pessoa gosta não usa. O que graça é de coréia? Aí, o Alex, o Marlon tá... Vamos experimentar aqui. Ele, o magnífico. Magnânimo. Incrível. Ele que é cantor do restaurante Nordeste. Ele tá aqui toda essa feira, dá certo. Ele que é uma mistura de... Wesley Safadão com... Edson Lima de gatinha manhosa. Elvis Presley chuparia a pica dele hoje. Ligeiro. Chama. Júbison. Júbison. Júbison Pancadão. Você falou o nome dele por mim. Júbison. Júbison Pancadão. Seja bem-vindo. Júbison Pancadão. É nóis. Que cabelo bonito. Eu sou no meu cabelo. Não gostei. Minha bacana. Minha bacana. A pessoa canta lá no outro canto. Deixa o Júbison Pancadão. E aí? Tudo bem? Tá ótimo aí, né? Experimenta. Só um cheirinho. Aqui não tem nojo de ninguém, não. Todo mundo aqui ativa a venda. Aqui é todo mundo limpinho. Aqui é tudo limpo. É que nem o Pará falhar. Mesmo colher? É, é. Mesmo colher. Mesmo colher. O Pará já teve doença na língua, viu? Não, foi lá. Você fez no passado. Quero mais... Deu doença na língua. Quero mais... Ele pegou da buceta de uma quenga lá no centro, quem sabe? Experimenta, Júbison. Experimenta. Você é passado. Eu tô vendo que tá muito bom. O senhor já amassou o cabelo? Peraí. Não, não, não. Eu arrumei. Cuide da sua rapareira. Eu tô cuide do meu fresco. Cada um cuide de quem vai comer mais tarde. Isso. Eu não vou comer mais tarde. Pegar a doença na língua vai... Ah, pega a doença na língua. Vai pagar a doença. Júbison, pancadão, meus amigos. Júbison. Eu queria tomar o quê? Ó, nosso barman, o Marlon. Eu? Vai fazer drink pra nós. Qual a gente vai fazer, Marlon? Que só tem aqui nessa buceta. Qual a drink? Fazer o Negroni. Negroni? Gin tropical. Gin tropical? Maracujac. Não. O drink do Emerson Serac vai fazer pra mim. Só nesse bar tem o drink do Emerson Serac. De terça a domingo. Faça o drink pra nós. Faça. Faça, por favor. E aí, meu amor veio pela cerveja, Júbison. Pela cerveja foi? É. Isso aqui é bom demais, rapaz. Naná. Antes de transar... Cerveja de rico. Faz em barco. Tá vazia a cerveja dele, ó. Mas tá tudo em equidete. Tá vazia a cerveja dele. Eu só fiz pra mostrar, porque eu já tô mostrado. Júbison, quanto tempo de estrada, irmão? Mas tem 15 anos já aí. 15 anos tocando? Olha o copo que o Júbison soltou. Cantou aqui é bem tratado. Olha o copo do Cabó. Olha o copo, Naná. É bom, né? É bom, né? É só falar isso. É um uísque. Não parece só falar nada, não, meu bem. Ela tá piracê, velho. Não se mata com o rapariga dos outros. Você gosta de fresquinho? Trouxe um cantor cabeludo pra você conversar com ele. Não tenho medo, não. Não tenho medo, não, Júbison. Você se acalma. Quanto tempo de carreira, Júbison? Tem 15 anos já no meio do mundo aí. Você é de onde? Só lá de Natal, Rio Grande do Norte. Natal, bom demais. Cidade boa. Cidade do sol. Cidade do sol. Você quer o quê, menino? Ginho tropical. Aquele? Ó, ginho tropical. Beba, Júbison. Beba aí. Eu começo a falar o nome errado igual o parafala. Júbison. É Júbison. Tem que beber antes do parar, velho. Tem que beber antes do parar, viu? Porque depois que ele bebe... Você vai mexer com o rapariga dos outros. Dê na boca do menino. Isso. Dê na boca desse. Você vai mexer com o rapariga dos outros? Minha rapariga só come na minha mão, ó. Ó. Vem, ó. Ó, viu? Cada um coide do seu. Rapaz, Júbison. Não, peraí. Peraí, olha. Júbison. Duvido você falar isso com o Júbison. Ei. Júbison. Não, na moral, meu irmão. Ei, peraí. Não é assim, não. Júbison. Linguinha pra fora assim, ó. Boa rapariga dele, filho. Júbison. A puta dele botou a vá. Não tem vergonha, não. Ô, meu Deus. Ô. Ei. Não alisa ele, não. Ih, é assim? Não. Não, desculpa, cara. Desculpa. Não, não. Desculpa o que, meu irmão? Não, meu irmão. Entenda. É, Sapaíra. Sai do pé dele. Sai do pé dele. Não passa a cara feia, não. Fala direitinho com ela. Ele foi um lado. Nada disso aconteceu. Grudou, nada. Grudou. Não, não. Ela não usa, não. Grudou. Que grudou? Não. Júbison. Júbison. Olha só. Cantor incrível. 15 anos de carreira. Magnífico. Vira de costa pra nós, por favor. Vira de costa pra nós, não. Pra mim. Que conversa aqui pra nós? Não, as mulheres se batem. O que tem inveja do cabelo desse cara, minha mulher usa o melhor shampoo possível, condicionador incrível, faz chapinha, faz no canal, e ele usa sabão de coco. Só um segundo, Júbison. Por favor, querido. Por favor. Você viu como é que fala quando você quer comer uma pessoa? Não. Tem que ter essa. Júbison, por favor, querido. Olha isso aqui. Cabelo é uma coisa. Fiquei em tentem. Não tem nada pro creme, não. Não. É natural. Né, filhão? É natural. Que morenão, é? Que caroção. Para, respeita o convidado. Respeita o convidado. Você fica querendo comer convidado, querendo comer rapariga dos outros, você se controle. Isso é perigoso. Você tá lá tratando todo mundo? Não. Isso é perigoso. Entendeu uma coisa? Duas coisas que tem que se entender. Não pode confundir bondade com fraqueza e nem simpatia com safadeza. Né, Júbio? Né? Sim. 14 anos de caeta. 15. Esse barbinho que tem. Ele solta o lado e vem quando ele solta o lado e traz. Atrás de mim vem a cara? Ninho. Atrás de você. Vai na boquinha. Bota na boquinha agora. Vai na boquinha. Vai, vai. Bota na boquinha também. Isso. Esse menino. Eu vou lhe dizer uma coisa. Esse menino. O senhor tem me proporcionado coisas incríveis. Magnânimo. Sabe como é? É magnífico. Começou a tocar, começou a carreira de música aonde? Lá em Natal mesmo. Esse aqui é qual, irmão? Esse é o Maracujack. E o Negroni? Maracujack. É. E esse aqui, eu conheço. Esse aqui é Negronio. 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 Negronio é muito bom. Ó, só vamos parar de gravar pra todo mundo beber isso aqui tudo. Eu não tô viçando pra ficar pagando drink pra vocês e vocês não bebendo, não. A gente vai beber quando beber isso aqui tudo e termina? Poxa, já bebiu. Essa aqui já, minha irmã. Eu tô aqui pra beber. Ela veio pela cervejinha. Você pode fazer o que você quiser, meu bem. Voltando pro Júlio, isso que é quem interessa aqui. Você se acalma que eu lhe come depois. Não, você interessa também. Vamos se embeta. Vamos fazer assim. Eu fico com ela ou você fica com ele? Não, você se interessou por ele. Eu tô aqui na esquema é velha. Todo mundo sabe que eu já comi muito aposentado. Então, você acalma. Eu também tive minhas experiências. Não, você gosta de enviado. Precinho. Não, você não é não. O Júlson é casado, faz família, tem filha e tal. Júlson. Júlson. Ele fala Júlson, filhão. Júl. Júl. Deixa o cara casar no teu abertura. Júl. Mas Júlson. 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 Eu vou confessar uma coisa. Júlson. Eu já chamei de Júlson. Pega comigo, Baben. Ô, chefe. Oi. Desse jeito, como é que o restaurante vai dar certo? Aí dando cachaça pros funcionários. É, pô, e você acha isso bonito? Eu sou o melhor patrão possível. Mas nem assim, não. Não misture pau com cacete. Mas imagina o bartender que não bebe. Como é que você vai confiar na cachaça do cara? Exatamente. E aqui... Ele sabe o que ele tá falando. Aí o cara trabalha no banco vai pegar o dinheiro. Porque trabalha no banco, trabalha no banco, vai pegar o dinheiro. O cara trabalha com cachaça vai me... Eu tenho propriedade do que eu tô falando. Ele sabe o que ele tá falando. Manda essa miséria embora. Não vou mandar. Ele é bom? Ele é muito tão sério. O negócio é seu, né? O negócio é seu. Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou arrochar no negró. Arrocha no negró. Ele gosta do negrão. Ele gosta? Ele é o tipo de viado que chora. E aqui tá só enxugando. Vou, vou, lhe comeu. Voltando ao assunto. Cara, é... 15 anos tocando. Você começou a carreira onde? Lá em Natal. Começou em Natal mesmo. Você é de Natal? Natal mesmo. Tá. Lá no Rio Grande do Norte. Muita festa boa, muita festa ruim? Muita festa boa, festa ruim, algumas boas, umas boas, vem misturar, né? Tu tocou em showmício? Showmício não. Eu sou da época do showmício. Showmício não. Os prefeitos pagavam. Eita! Botava uma banda pra tocar. Era bom demais! Showmício. Era incrível. Canto eu não cantei não, mas na época lá eu ia pra curtir. Ia pra curtir. Showmício. Ficava olhando as bandas tocando. Licença, isso. Só pra ficar melhor. Você se acalme, seu meu gênio. Acalmo. É, estamos. Aí depois você vai ser condenado por ficar querendo engolinar nos músicos, acabando em processo. Vão acabar com o seu japonês do outro lado da rua. Aquilo ali não tem. Eu só trabalho lá. Você está se incomodando, meu amigo? Você está bebendo, meu amigo? Estou bebendo. Ele não está, não. Escuta. Você vai ficar dando cana pra esse rapaz que está trabalhando? Ele está trabalhando, ele fez o drink, ele que prova os drinks. Ele prova, mas é um bolado que... Grande qualidade a ser seguido. Pô, meu irmão, não é pra nada... Rapaz, não nunca consegue uma entrevista a fundo parar. É você que tem estragado. Olha, a bolada só que ele deu, pia. Você não gosta de provar? Você já provou. Se eu pegar você bebendo de novo... Deixa isso. O senhor vem aqui e faz essa safadeza. Você bota pra caixa. Olha aí, o cara fala todo mundo com respeito comigo. Você vai ter a chapa aí? Você está muito saídinho depois que você saiu da caixa. Libreiro da caixa, ele está achando que é puta nova e cabaré. Você está achando que é puta nova e cabaré. Bota na caixa no meu, né? Bota na caixa. Esse é o meu problema. Me preocupo com tudo, me preocupo com os meus amigos. Estou preocupado com o negócio. Vai viajar, quem fica com o barmeneiro. Tudo que esse filho fizesse, ele... Olha, foi só uma experimentadinha. Olha, foi-se embora metade da taça. Véia do caralho pra beber aqui. Não, ele não falou isso, não. Falou, não. É mais fácil. Com a bichinha. Com a bichinha. É mais fácil. Não, fique triste, não. É mais fácil. Vai ser um presente pra você. O que é drata mole. Voltando. Tá? Tá, mole. Escuta. Qual foi o pior lugar que você já tocou, Júlio? Rapaz, o pior lugar que eu já toquei... Vai ser de nome. Isso. o lugar. O lugar. Eu sei o lugar pior que eu fiz show na minha vida. Eu sei. Eu toquei numa cidadezinha no interior lá de Natal lá que era um encercadinho assim e o teto era desse tamanho aqui, cara. Só cabia mesmo, só a gente dentro. Pra entrar lá tinha que se abaixar assim. E o povo? Quantas pessoas cabiam nesse lugar? Quis, rapaz. Acabiam umas 200 pessoas. E aí? E era o povo dançando e aquele apertado lá, empurra, empurra. Quando vieram, cacete comendo lá, briga pra todo canto e... Rapaz, vem cá. Briga. Ou você... Vou parar. Você precisa se concentrar no entrevistado, meu amigo. Briga. Tem bastante forró que eu toque? Era briga demais lá, né? A pior briga que você já viu. Pede desculpa pra ela. Desculpa. Ele nunca mais vai tratar você desse jeito, tá bom? Vai matar um caldinho. Dá um caldinho na boca dela. Dá um caldinho na boca dela. Ela não gosta da braguinha. Dá batatinha, batatinha. Cuidado com a chapa. Ela não tem chapa, ela vai usar o aparelho, ela é novinha. Viu como vocês têm aprendido a defender ela? O amor vence, o amor vence. Daqui a pouco... Tchau. Voltando as brigas. Gilson, briga, feia. Embaixo. A pior briga que você viu. Você tá tocando, cantando, tá ligado? E vem aquela briga, aquela confusão, você tá tocando lá. Buffete! E o Buffete, pá! Não, no meio da moça. Ela me traiu. Rapaz, lá na minha cidade... Usando o resto das camisinhas. Sim, eu quero... Deixa eu falar. Lá na minha cidade, tem uma banda lá, né? A banda Grafite, lá quando vai tocar lá. As músicas... Banda Grafite. Quando toca as músicas, as regras antigas... Agora eu me emocionei. Faz parte... Faz parte... Banda Grafite da época do Lagosta Bronzeada. É uma antiga. Brucelose. Não, eu só me lembro. Só de Grafite. Tropicalia. Banda Líbano. Topicalia. Topicalia é o... Rem. Vamos deixar constar. Você só é uma história. E aí, nesse negócio, de nós ficar cantando essas músicas, aí dá riba, gente. Vamos monetizar. Foda, gente. É a primeira vez que a gente vai cortar na porra das músicas, porque ninguém tá frescando, não, mesmo? Outra vez a gente cantou uma música aí, olha. Tchau. Manda. Cara, tem uma música lá que se tocar é Briga na Certa. Qual? O Chico bateu no bode. Ah, é só ler. O Chico bateu no bode. É. O Chico bateu no bode. O bode bateu no Chico. Não gostei. O Chico apanhou do bode. Aí, ó. Foi do bode. Você viu aí, ó. A música já tá em 5 minutos, não briga. Bode o Chico. É de grafite, grafite, escuta isso. Calma, meu amor. Calma, meu amor. Eu gosto daquela. Agora ficou bom. Agora tá bonito. Chegou o Chico, rola no forró do Zé Piquito. Agora ficou bom. Eu gosto disso. Mas o Chico bateu no bode, ia sair, cara. É lá de Natal, lá, quando toca o grafite, lá. E aí, o Paulo comeu, e aí? Como é que faz a banda? Chama a Polícia Militar, faz o quê? Não, não, não. Tá coçando a pomba, né? Tá coçando a pomba, né? A banda vai cantando e o cacete rolando lá. E para, não. E aí, o que? Mas não para? Não para, não para. E a música, cacete? É, o Paulo comeu, só a insegurança. Você estava cantando, você estava cantando? Nós vai cantando lá e a briga lá. Ainda bem, ainda bem que você não estava, né, participando, para não se machucar, né? Isso é se machucar. É bom. Melhor lugar que tocou. Todo mundo, que lembranças ruins, sempre fica mais. Mas não é bom! Melhor lugar que você já tocou, Júlio. Melhor lugar que você já tocou. Já toquei vários lugares bons. Mas o que, que uma vez eu fiz um show, eu lembro, assim, ó, que o que é ruim marca mais, tem que lembrar do que é bom. Fiz um show no Paraguai, o cabelo me pagou duas putas do Paraguai. Você, baixa essa mão, que essa peça, esse programa é meu. O cabelo me pagou duas putas do Paraguai, me deu garrafa de Blu-Ley, porque eu bebi com o meu sócio. E era falsificada. Você estava no Paraguai, devia ser a Drea. Você bebeu aquilo? Eu e o Charles. Ainda bem que o Senhor Jesus Cristo te protegeu, meu amigo. Devia ser gasolina. E falou que é muito boa. E é muito boa. Mas, pia, que miséria! Se ia falsificar. Isso aí é culpa tua. O único... Faz assim, doidinho, faz assim, ó. Bebe mais. Bebe mais. É, fala para ele que ele pode beber no Chico Hortão que estiver aberto. Para que ele trabalhar? É assim que você está fazendo aqui. Você não, Cimento. Está muito difícil arrumar funcionário. Ele só... Ele só bebe um pouco. É! Só bebe o suficiente. Olha o negro, olha. Ninguém... Eu só binguinho agora... Olha, vai-se embora. Tu só vê o menino e a cozinheira no copo dela aqui, num para-se, aí. A cozinheira. Aqui, ó. Mas essa bicha... Ela trabalha aqui? Mas não sabe que ela trabalha aqui, ó. Não, isso vai dar... Tá se relacionando com os funcionários? Que até está bem sério. O Nordestei é um nepotismo do caralho. Nepotismo? É o quê? Ele nem sabe. O nepotismo é uma queiga que morava lá embaixo. Nepo o quê? Nepo o quê? Enfim, voltando. Não vou ouvir mais, não. Não vemos? Essa palavra é difícil. Dá a misera, pô. Ei, escute. Essa amizade está ficando bem, mas a gente está falando inglês aí, ó. Está falando inglês aí, ó. Voltando. A gente está falando de que mesmo, pô? Do melhor lugar que eu já cantei. Isso. Para mim, o melhor lugar que eu já cantei é aquele que liberou o bar. Pode beber à vontade, que a gente começa a beber e nem vê a hora passando. Aí, ó. Eu estou sentindo uma pontadinha. Me defenda. Ele já fez a leitura do senhor. Me defenda. Não, não. Não, espera aí. Aqui o Ceará libera a bebida, não? Não. Mas bem, eu estou cantando ali, ele chega, você quer beber o quê? Ele pode trazer uma dose de Jack para mim. Quando chega, ele chega e corre. Oi, corte, corte, corte. Pera, presta atenção, meu irmão. Corta, derrida. Pera, presta atenção. Você vai parar aqui, você não é cortado, eu não cachaça, piquei. O caba vai cantar. Precisa limpar a goela. Esses cantor, é os caba mais comi-jeito do mundo, esses cantor. Tem nada a ver com a cachaça do retorado. Não. O caba lambeu o cu errado um dia antes. Você sabe, lambeu o cu errado, dá a dor na garganta. Eita, misto. Você, o quê? Quem nunca lambeu o cu, que é aquilo? Você pode fazer o que você quiser, a parada aqui é o seguinte, eu não sou o dono não. Você não manda não, essa porra aqui é a minha... Você está descontrolado, meu irmão? Está dando cachaça só para esses filhos de rapariga, meu irmão? Beba mais isso aqui, meu amigo. Beba mais. Cadê o negrólio? Você não está bebendo... Olha, Júbice, bebe o negrólio. Não, o negrólio é dele. Você bebe o quê? O Júbice está bebendo... Eu estou bebendo whisky. Ele bebe o quê? O whisky, meu amigo. Eu quero que vocês saibam, o Júbice só sabe. Nas baladas que ele toca, o único whisky que não é falsificado, aqui meu é tudo original, essa porra aqui, olha. Eu tomo no cu, porque meus preços aqui é barato. Toma mesmo! Está dando cachaça? Está dando as coisas? Está dando... O único whisky que não é falsificado nas baladas, não todos, mas na maioria das baladas, é o Nato Nobles. Peça! Olha, puxa, ei, pará. Vai, eu tenho um entrevista no cara, mano. Para de querer... Nanau, você para de se engraçar com o Pará, que ele está pagando... Ele está pagando a porra da cerveja, isso aí? Que risadinha, porquinha! Não, puxa, sai daí. Ela falou que vinha. Olha, vou lá para ficar bebendo do seu lado e depois eu vou sair com ela. Você não vem se meter, não, o negócio dos outros, não. Tá bom, tá bom. Mas meta a mola aí, meta a mola aí. Você sabe que tem famílias e o cara tem família, irmão? Tem? Júlio. Ah, tenho. Eles devem estar sofrindo. O Júlio tem família também, né, Júlio? É, Júlio. Nossa, eu já fiz, né? Você querendo comer. Ué. Aqui todo mundo se mete. Dá cachaça para os funcionários. Dá. Não gordo naquele lado. Você quer com a Lênin que, amor? Sim, o que ela quiser. Você quer o que, meu amor? Você quer com a Lênin que, amor? Sim, sim. Ei, olha. Quem você quiser, eu boto na sua boca. Quer que eu bote na sua boca? Eu só queria botar dentro da boca dela, dona Adoxo. Enfim, esse barman foi uma coisa interessante. Eu vou deixar aqui do seu lado, meu amor. Cuidado para não derrubar. É melhor botar para lá. Ó, voltando. Todo mundo... Desculpa, foi o meu homem controlado. Cara, você quer aparecer mais que o convidado? Eu não quero aparecer em nada, meu irmão. Agora eu estou vendo o cabadão, cachaça para os funcionários. Aí quando ela depõe, vai e se embora, né? Cai no mundo. Tá aqui o barman bebo e o cantor bebo. E aí? A parada é o seguinte, meu irmão. ou eu gosto de você, você é meu amigo, você está querendo embebedar o funcionário, velho? Júlio, está ruim para você? Não, deixa eu ver. Que pergunta. Apera. Tá bom? Olha a alegria. Está ruim os dois, por favor. Está ruim, está não, né? Está não, está não. Aqui as pessoas trabalham felizes, meu irmão, Zé Bouto. Mas desse jeito. Feliz. Ó, sorrisos no rosto. Felicidade. Olha isso aqui, ó. É a mistura, cerveja. Eu vou dizer. Eu vou... Olha, a parada é o seguinte, meu irmão. Eu não quero nem beber mais. Não quero beber mais. Então vai se embora. Mas antes eu ir embora, seu filho de raparenga. Vou lhe contar uma coisa. Oi, você está... É cozinheira essa bicha aqui? É. É raparenga tua? E o que é que tem? Ô, rapaz. Ah. Essa bicha... Você tem... Essa cozinheira é raparenga tua. Sim. Ô, meu irmão. Eu queria tanto dizer um... Olha para esse menino aqui. Vai, vai. É o barbeiro, esse menino. Esse menino aqui é rapaz. Esse menino aqui é o barbeiro dele. Ele já... E eles estão aqui todo dia. E o cantor? O que é que você está fazendo nesse estabelecimento? Uma família feliz, meu amigo. Todo mundo... A Naná fala assim, ela... Eu achei que isso aqui era um negócio. Mas é? A Naná, na cozinha. Descendo o cacete na cozinha. E depois tu descendo o cacete nela. Isso, ela que pede? Meu Deus, aonde se ganha o pão, não se come a carne. É, ela que pede. Pergunte para ela se não quer a chibatinha. Ô, cara, a guariga está... Ela quer um chibatinho. Você gosta de tomar uma depois do serviço? Sempre. Ele está tomando durante. Ele tem que experimentar. O filho, você... O meu amigo, entenda, meu amigo. Eu gosto de você, meu amigo. Não, ele não está... Não, Fábio. O que eu falo para o Bolsonaro é o seguinte. Galera, Está com vontade de experimentar um prato? Quer experimentar um drink? Peça que eu lhe dou. Não me roube. Peça que eu lhe dou. Naná. Naná falou. Será a cervejinha hoje? Falei, Naná, movimento, bombou, trabalha atrás. Tenha a cervejinha por conta do Tata. E depois, olha, o prequito. Mas é ela que quer. O prequito é dela você ficar submetendo o prequito dos outros. Eu já falei que onde se ganha o pão, não se come, Naná. Desculpa. Tá bom, eu vou. Desculpa por ele. O negócio é teu, meu irmão, está ligado? Bota para descer. Claro. Beba mais, meu amigo. Beba. Eu quero beber mais, não. Beba, não. Não beber mais, não. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo, seu filho de rapariga. Voltando. A nossa pauta era briga e forró, lembra? Fale comigo mais, não, meu irmão. Fale comigo mais, não. Eu quero conversar com você mais, não. Eu vou comer essa porra toda aqui, não vou comer de uma rapariga. Tem essa porra aqui, não tem dono. Bora, simbora. Não, vai não. Pará, se acalma. Escuta. Cantou com muita mulher? Como é que é? Eu sempre tive essa dúvida. Cantou com muita mulher? Rapaz? Quando eu estava solteiro, parecia o do Esqueba Bom. Parecia, né? Parecia. No meio, no meio, no meio do... O que a galera pergunta, o comediano pega a mulher, não pega, porque o comediano gosta de cantor, o violeiro, o pagodeiro, quem toca a cavaquinha. Como é? Mulher gosta disso. O caba da viola, do cavaquinha. Agora, cantou, deve comer mulher pra caralho. É o... Comeu, Joutos? Comeu? Isso, César. Isso, sim. Arruma lá e arruma aqui, Joutos. A gente só está cuidando, você é o cuidado. O Joutos toca aqui no Nordesteia toda terça-feira, viu? É só o Joutos. Toda terça-feira tem forró aqui no Nordesteia. Vem pra cá, tem forró das antigas, tem shot, tem piseiro, tem tudo pra vocês. Vem toda terça-feira, tem um cabeludo aqui. Juntos são fã de cabelo. E ele vai dar dica. Tudo bem, ele já nasceu assim. Quem tem, tem, né? Mas ele vai ter um tratamento. Você usa o que, meu bem? Sabão de coco. Somente isso? Só sabão de coco. E pra mulher querer dar pra ele, o Zé Dourando, que ele usa é avanço. Como é o nome do nome? Avanço. Esse negócio ainda existe? Essa velha bebe que sol, caralho, misericói. Ai, rapaz, é mais fácil tentar o jumento de biscoito. Desse jeito você arrepende a rapariga. Posso ir embora? Tu vai mesmo. Quero é que tu sarrombe. Tu vai mesmo. E lasca. Tu vai. Tchau. Ele é mulher. Ele é mulher. E tu, Rússio? Vou ficar com o meu whisky. E o Barman? O Barman tá de boa. Não. Tá de boa. Você é meu funcionário. Você é meu funcionário. Tu não se achei pra cá. Não, você é meu... Você não se achei pra cá. Você é meu... Meu amigo, você é... Nós é amigo. Nós é amigo. Você se acalve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.